Então vem comigo aqui no telão, vem, vem. Olha, a Demorô, mais uma vez, com aquela placa, procurando namorado. Não sei se vocês estão lembrados, mas dia 12 de junho ela foi pro calçadão destilar com essa mesma placa e com muita paciência apareceram dois pretendentes. O quê? É, é verdade. Eu vou perguntar pra você, Demorô, o que é que aconteceu com eles, Demorô? Me conta, me diz. Vou até dar uma respirada aqui, Hernandes. Bom dia, bom dia pra todo mundo que tá vendo bem na hora. Os meus pretendentes, Hernandes, eles evaporaram. Eu não sei o que aconteceu com eles, mas a placa continua aqui, toda estrupiada, coitada. Até caiu no chão. Eu continuo solteira, mas eu não vim falar do dia dos namorados aqui, tá? Vim falar do dia dos solteiros, hoje é dia 15 de agosto. Não sei se vocês sabem, ó, dia do solteiro. Não sei quem criou essa placa, essa data, pra homenagear aqui quem não tem a metade da laranja ainda. Mas eu já considero essa pessoa pra caramba, viu? E por que será que tem tanta gente solteira? Não sei. De acordo com o IBGE, tem mais de 80 milhões de brasileiros que não encontrou o seu parzinho ainda, viu? O quê? Eu não sei o porquê disso, mas eu convidei dois solteiros aqui hoje, viu? Vamos lá, vamos conversar com eles. Ó, tem o Paulo e a Sheila que estão solteiros. Eu vou tentar saber do Paulo, porque ele acha que tem tanta gente solteira. Por quê, Paulo? Ah, no contexto geral, acho que hoje tá tudo mais fácil as coisas, né? É, falta comprometimento das pessoas, é, respeito, cumplicidade. E a vida de solteira em si, ela é, ela é, está livre, né? Então, acredito que seja isso, entendeu? Falta de tempo também, entendeu? E as coisas hoje estão muito mais fáceis, por isso acho que hoje tá muito mais difícil encontrar alguém, né? Ó, ô Hernandes, agora eu quero saber a opinião de uma mulher. Sheila, por que você acha que tem tanta gente solteira nesse Brasil? Ah, bom, eu tô solteira por opção mesmo, mas eu acho que as pessoas não querem construir o amor, né? Porque o amor é construído. Na verdade, como ele falou, estão muito fáceis as coisas e hoje as pessoas querem mais corpo e menos alma. Gente, será que querem mais corpo? Olha meu corpo aqui, gente, malha, eu corro e até hoje eu não consegui ninguém. Ô Paulo, ô Paulo, por que você tá solteira? Ah, por opção não também, né? Mas é, eu acredito que falta aquela cumplicidade entre, como eu comentei com você no começo, é lealdade, entendeu? Que você procura hoje, todo mundo pede lealdade, cumplicidade e tal, mas muitas vezes as pessoas não estão renunciando a fazer isso. Então, o que eu procuro hoje em alguém é isso, uma parceira de verdade que teve que comer por todas as horas, né? Mas tá difícil. Ó, aproveita, às vezes, às vezes ela tá assistindo, dá, ó, manda um recado. Tomara que ela não esteja assistindo, porque se ela estivesse assistindo aí a casa caiu, né? É, às vezes tá do lado ou tá na frente e você não prestou atenção ainda. Agora eu quero ver com a Sheila. Sheila, o que você procura num homem? Bom, primeiramente, caráter, trabalhador, né? Porque a pessoa, sendo trabalhadora, ela pensa num futuro digno, né? Pras duas. Que seja muito fiel, companheiro, né? Para que, tipo, não que só esteja do lado nas horas boas, mas nos momentos difíceis também, que isso é muito importante. Que você sinta confiante em ter aquela pessoa do seu lado. Gente, você viu? Eles falaram bonito. Eu não sei porque eles estão solteiros. São pessoas maravilhosas aqui, né? Ó, o Hernandes, eu tô aqui pensando, o que eu vou fazer para comemorar o dia do solteiro, viu? Vou pegar o seu WhatsApp. Ai, meu Deus, ele tá falando que vai pegar meu WhatsApp. Vixe! Ai, meu Deus do céu. Hernandes, ó, vou ficando por aqui que eu tenho que passar meu WhatsApp para o Paulo, viu? Beijo, tchau. Quem sabe você encontrou a metade da laranja. Ele tá até de verde aí, ó. Bem laranja mesmo. Você viu? E ele tá até com roupa meio, né? Ou do limão aqui, ó. É, o limãozinho. Valeu, demorou. Valeu, gente. Eu gosto de limão, Hernandes. Obrigado pela participação. Beijo, gente. Tchau.